Fala seus briguento, beleza? O vídeo de hoje é uma edição de um game que liberou ano passado, parei animal, ele liberou pra teste, a gente jogou ele, eu fiz umas gravações e nem lembrava, eu tava arrumando meu PC aqui e achei um vídeo dele e resolvi editar pra vocês. Então a primeira parte eu já editei, já postei, vou deixar o linkzinho ali em cima pra vocês, se vocês quiserem acompanhar depois. É mais uma partida de briga mesmo, de soco, é o último sobrevivente no mapa ganha. E essa de hoje é uma luta pelos doces, né? Tem os doces no meio do mapa, a gente tem que pegar eles e levar pra nossa base. Então já me diz aí nos comentários se vocês jogaram esse jogo, vocês chegaram a baixar ele quando foi liberado, se vocês curtiram o game pelo vídeo e vocês acharam que o jogo é legal, eu tô esperando aí pra ver quando é que ele vai ser lançado. E outra coisa pessoal, se vocês curtiram o game, curtiram o vídeo e quiserem acompanhar mais desse conteúdo, não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho pra receber notificação quando vier conteúdo novo, que assim que tá esse jogo e de certeza que eu vou comprar ele pra lançar vários vídeos. Então é isso aí pessoal, valeu, bom vídeo pra vocês, falou, até a próxima. Agora a parada ficou certa. Bora, fala direita comigo irmão, aqui é a beçada na boca e chute na cabeça. Ai, apaguei. Deixa o Ted Bad aí, meu irmão. Tira o mal do meu doce. Daquié! Daga! Uuuuuh, liguei o tubo agora. Issoá! Issoá! Ó cara, vai ele pegar. Não, não, levanta boneco. Não, 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 me levanta. Mano, você tem que pegar o doce e botar lá na sua base. Mas tem aquele negócio que tu botou ali que eu fui junto, né? Deixa pra mim então, deixa pra mim ficar saco. O meu boneco parecia que tava levando a sacolinha do mercado engraçado. Porra, Igor, sai daqui brother. É. Ah, vocês tão indo... Aê, porra! Queita porrada desse puta aí, meu irmão! Fica, fica vocês dois. O outro idiota tá levando pro lado errado, velho. Pera, pera. Vamos conversar, vamos se organizar aqui. Vamos ter calma, gente! Vamos ter calma aqui, gente! Me larga! Ah, né? Vamos conversar, né? O quê? Né? Né? Hum, nossa. O meu time acertou. Não dá, não dá. Meu time tá todo atrapalhado. Eu sou, né? Vai ficar na porrada aqui, foda. Você quer que? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Levanta, 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 reage. O maluco tá estuendo surrado aqui. Até ela sepa. Só... Cinco soco por minuto. Tira, bita. Ai, acho que vai dar cocô agora. Não, puxa essa alavanca, seu idiota. Vai me matar. Vai, puxa, 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 puxa. Vai, puxa, puxa. Cê é louco, puxa, 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 puxa. Tô brabo, vai vão passar. Cutar! Isso aí!!! E aí caralho, me atrapalhei com a parada, me ajuda time, defende eu, onde é que cês Tão indo comer o doce, olha ele ta me levando de, sai fora, uuuu, to violento cara, cês caras não podem mexer comigo, to violento Se querem pegar, então pega aqui ó, se querem pegar, pega essa merda aí, pega essa merda aí, caralho, ai se fode aí suas merda Que violência, esse joguinho aqui parece que é pra mim, mas é pra violência não Tá violenta, é pro caos Marmelo na cabeça, bate com tudo, é que eu to batendo no cara, cabeçada Toma Agora eu vou pra lá Pegar também Tira esse puta que isso, boa Cala a boca aí Caralho, o bicho ta me espancando com um cacetente aqui agora, velho Nossa velho, to violento Escuta, escuta, escuta Chegou, caralho, acertou agora, se eu pego aquele cacetente eu mato os dois Aqui Arrogamento tático Parou, 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 parou Você acertou Vi ó Salvei meu docinho O Deus Vai 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 Ah levanta Não arregató Que sacra Da ouve que eu perdi Legal pra vocês aí